Bem-vindas ao nosso Clube do Livro, onde as páginas ganham vida e a leitura nos leva a aprendizados inesquecíveis. Começa agora o Clube do Livro com Nanda Bezerra. Olá para todos, estamos de volta com mais um Clube do Livro no 40 Segredos que toda solteira deveria saber. E eu tenho certeza que hoje, hoje precisamente estamos no segredo número 30. E eu tenho certeza que vocês até essa caminhada que a gente tem feito juntos, até esses 30 segredos, você já mudou muitas coisas, você percebeu coisas que você antes nunca tinha percebido. Isso é um crescimento espiritual. Isso, ainda que tenha muitas vezes, algumas coisas que tenhamos falado aqui, tenha tocado, sabe, naquela veia, tocado naquele ponto que machuca, de repente você não gostou de algo, de repente você se sentiu machucada, muita tensão nesses momentos. Quando você assiste uma pregação, quando você assiste, ouve alguém falar de uma coisa que aquilo dá uma pontada em você, você de repente não gosta muito do que foi falado. Geralmente, sabe o que eu faço? Pego aquilo que foi falado, que me incomodou, e eu me questiono, por que que isso me incomodou? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Sobre coisas que estão escondidas dentro de nós, e muitas vezes a gente não quer ver, a gente não quer tocar naquele ponto, a gente não quer porque aquilo machuca, aquilo dói. Mas enquanto você não toca naquele ponto porque dói e te machuca, aquilo é como se fosse uma coisinha que está ali guardadinha, está escondidinha. Sabe, é igual quando você faz uma compra, você compra uma coisa, deixa na geladeira, e você pensa assim, ah, eu não vou comer agora, mas aquilo, o tempo vai passando e aquilo vai estragando ali. Às vezes é um trauma, um trauma que você teve, é algo ruim que aconteceu no seu passado. E aquilo está ali guardadinho, escondidinho, você não toca, você evita falar sobre coisas que venham, chegar perto daquilo, porque aquilo ali machuca. Essas coisas você precisa observar, são coisas que você precisa enxergar em você. Por isso que é tão importante a gente aprender a se autoavaliar, a se analisar. Isso é muito importante, e as pessoas, isso é algo muito profundo. E o mundo, as pessoas, ninguém te ensina a fazer isso. Sabe, porque todo mundo pensa assim, não, vamos apagar isso aqui, vamos deixar pra lá. Deixa pra lá, não, se você não resolveu, se você deixa pra lá, mas está resolvido, tudo bem. Mas se você está deixando pra lá, e aquela coisa não está resolvida dentro de você, então você está deixando uma ponta ali, e aquela ponta uma hora vai aparecer, e vai dar frutos, vai ter consequências. E frutos, né? Um fruto é uma consequência. Uma vez aconteceu um problema comigo, e aquilo me entristeceu muito, sabe? Aquele problema, aquela situação que aconteceu comigo. Eu fiquei, assim, um bom tempo, muito triste, muito arrasada. E, ao mesmo tempo, eu não conseguia entender por que que... Onde que eu errei? E a pessoa falava, foi nisso que você errou. Mas eu não conseguia enxergar o meu erro. O que eu conseguia ver, assim... Essa pessoa não entende. Essa pessoa está sendo injusta comigo. E aquele problema era como essa coisinha que estava lá no fundo, e que, na verdade, eu não queria tocar, eu não queria mexer, eu não queria pensar. Eu queria simplesmente esquecer do que tinha acontecido e seguir em frente. Só que eu não conseguia esquecer, porque não estava resolvido dentro de mim. Então, vira e mexe, aquilo voltava na minha mente, eu chorava. Eu ficava triste. Eu me achava injustiçada. Eu lembro que eu orei, eu falei com Deus, meu Deus, eu não quero mais sentir assim. Isso não me faz bem. Esse peso que eu estou sentindo, essa tristeza, eu estou triste. Quando eu penso, eu me entristeço. Eu não quero isso. Então, eu fiquei pedindo a Deus, Deus me ajuda. Existem coisas que mexem com o nosso ego, sabe? Que mexe com a gente, e você reconhecer uma falha é difícil. Você reconhecer um erro em você é muito difícil. E eu fiquei orando, eu fiquei pedindo a Deus para me mostrar. E foi tão dolorido, sabe? Foi tão dolorido. Você vê que como você precisa da ajuda de Deus nessa trajetória de descobertas sobre coisas que estão dentro de você. Porque não foi o meu marido que me ajudou. Não foi uma melhor amiga que me ajudou. Ninguém conseguia me ajudar, porque nem eu conseguia me entender. Então, eu muitas vezes não conseguia nem expressar o que estava dentro de mim. Eu só falava para Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe o que está dentro de mim. Só Deus conseguia entender, porque eu não conseguia colocar aquilo que eu estava sentindo em palavras. Então, recorrendo a Ele, pedindo e orando e falando, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não quero ficar assim. Eu não quero me entristecer toda vez que eu lembro dessa situação. Eu não quero ficar desse jeito. E eu não quero que isso aconteça de novo. E você sabe que quando você tem algo assim dentro de você, é como eu falei, aquela ponta ou aquela coisa que você comprou e está lá na geladeira, uma hora aquela coisa vai estar lá e ela está fedendo já. E o fedor, o que é o mau cheiro, por exemplo? São os problemas que vão acontecendo. Se você passou por um problema lá no seu trabalho, por exemplo, e você não aprende com o problema que você passou, isso quer dizer que você vai passar por ele de novo. Você entende? Quando você tem problemas na sua vida e você não aprende com eles, você não cresce, você não evolui. Então, consequentemente, aquele problema vai acontecer de novo e de novo e de novo e continua acontecendo até que você aprenda. E eu falei para Deus, eu lembro nas minhas orações, eu falei, eu não quero nunca mais que esse problema aconteça. Eu não quero nunca mais que isso aconteça. Eu preciso entender onde eu errei. Eu preciso entender qual o meu problema. Eu não posso colocar a culpa na pessoa. Ah, isso está acontecendo porque ela foi injusta, porque ela não me entende, porque ela... Não. Ainda assim, tem uma pontinha ali, tem algo que você precisa aprender. E eu tenho essa consciência, sempre tive, graças a Deus, porque eu aprendi isso. Por isso, essa preocupação que eu tive, tão grande, de nunca mais passar por aquilo, me levou a olhar para dentro de mim mesma. Me levou a tentar me enxergar. E isso, gente, não é uma situação fácil. Não é fácil. E não é todo mundo que faz isso, porque é muito mais fácil você... Ah, segue em frente e daqui a pouco você vê que tem um acúmulo de coisas erradas em você. E daqui a pouco você vê que você passa por problemas repetidos e variados, porque já está um monte de coisa podre dentro da geladeira. Entende? Então, o que que você precisa entender disso tudo? Você precisa avaliar. Você passou por um problema? Uma situação difícil? Uma situação que você não quer nunca mais passar por ela? Você, então, tem que se avaliar. Onde que você errou? Onde está o seu erro? E eu vi ali, naquele momento, o meu erro tinha uma raiz de orgulho. Tinha muito, assim, desplicência, imprudência, inconsequência. Eu vi muita coisa, sabe? Mas o principal, uma raiz de orgulho. Por que que doía tanto? Porque eu estava sendo orgulhosa. Por que que doía tanto? Porque eu não queria reconhecer meus erros. Por que que doía tanto? Porque era mais fácil colocar a culpa nos outros. Ah, porque a fulana não entende. Quantas vezes você faz isso? Quando acontece um problema com você, alguém chama a sua atenção e imediatamente você é a vítima. Às vezes não é nem para os outros, às vezes é para os seus olhos, sabe? Às vezes é para você mesma. Assim, na frente da pessoa você está assim. Com aquela cara de tadinha. Por dentro, você conversa, o papo que você tem com você mesma é esse, ó. Não entendi, eu nunca entendi nada. Você só fica reclamando, só fala mal... Pra você ficar forte, pra você fazer parte do exército do Senhor, você vai ter que tomar muita palavra. Pra esse cristal virar aço. Então, eu também aprendi isso, sabe? Eu tomei as pauladas e eu falei assim, agora eu vou deixar de ser cristal. Eu tenho que ser aço, sabe? Eu não posso ser aquela pessoa que... Pim! Você dá um peteleco, ela quebra. E não é assim por fora. É no seu exterior. É, sabe? Você passa por problema, é aquela pessoa que de repente é difícil, ela é dura. Eu tenho uma pessoa assim na minha vida, sabe? Que é dura. É osso duro de ruer. Mas, porque eu virei um osso duro de ruer também. Então, a pessoa fala coisas que o diabo usa pra te alfinetar, pra te machucar, pra falar coisas, usa essa pessoa pra falar coisas de outras pessoas, pra ver se você vai ter alguma coisa dentro de você. O diabo é assim. Então, eu comecei... Quando a pessoa começa a falar coisas, eu começo a orar dentro de mim e eu tô sorrindo. E eu tô... Ah, diabo desgraçado, você tá amarrado. Ah, capeta do inferno, eu tô vendo que é você. Então, a pessoa tá falando e eu tô... Você, quando tem o Espírito Santo, ele te alerta. Porque quando você tá em espírito e não na carne, você imediatamente, aquela pessoa tá falando aquela coisa, sabe? Que vai fazer você explodir, que vai tocar no seu nervo, que vai te fazer machucar. Você, no espírito, você vê o diabo ali por trás dela. Sabe, espiritualmente, a pessoa tá falando aquelas coisas pra te machucar, porque o diabo tá incitando ela a falar. Então, a pessoa tá falando... Você não presta, você não devia ter nascido, maldita hora que eu tive você. A pessoa tá falando aquelas coisas tão duras. Mas, por trás daquela pessoa, você tá vendo o diabo. Então, automaticamente, o que que acontece? Você sabe que não é a pessoa. Então, o seu ódio, a sua raiva... Aí, você vive a palavra que fala que a nossa luta não é contra a carne, carne. Mas, sim, as forças espirituais do mal, malignas, do inferno, que estão por trás. Então, o seu ódio vai em direção, não à pessoa que está falando, mas àquele que tá ali por trás dela, usando ela pra falar aquelas coisas que te machucam. Isso é você viver em espírito. E, assim, o que que acontece? Quando você enxerga que é o diabo, você fica com dó daquela pessoa. Porque aquela pessoa tá sendo usada por ele. Você fica com dó dela. Ou seja, você não tem raiva dela. Você não fica com ódio das coisas que ela está falando. Você fica com ódio do satanás, do diabo que tá usando ela. Porque ele sabe exatamente aquelas coisas que vão te machucar. Porque ele tá ali ao seu redor o tempo inteiro. Ele sabe o que te magoa. Ele sabe o que te fere. Então, ele usa as pessoas ao seu redor pra falarem exatamente o que vai te ferir. Mas, quando você tá em espírito, porque você vive a palavra de Deus, você enxerga o diabo. Você enxerga por trás de cada pessoa. E você não tem ódio da pessoa. Você tem ódio dele. Aí, nas suas orações, você tá amarrando ele. Você tá queimando ele. Você tá, assim, diabo desgraçado. Sabe? Então, por exemplo, com essa pessoa, eu lido assim. Eu tô sorrindo. E, às vezes, essa pessoa fala coisas assim. E eu, ah, mas eu te amo. Mas, ah, eu levo na brincadeira. Eu levo na esportiva. Porque, depois, a pessoa se arrepende do que ela falou. Sabe? Ela vê assim, meu Deus, por que eu fui falar? Mas, aí, tem tanto orgulho envolvido. Que, aí, não vai pedir desculpas. Mas, eu também entendo isso. Eu entendo, às vezes, que passou a raiva e volta a falar como se nada tivesse acontecido, sabe? Como se nunca tivesse falado nada. E eu entendo. E eu consigo amar aquela pessoa. Eu consigo orar por aquela pessoa. Eu não tenho nenhum resquício de rancor, de mágoa, de dor. Porque eu compreendo aquela pessoa. Então, quando você vive essa fé, você é leve. Você tem paz. E o que que tava acontecendo quando aconteceu aquela situação comigo? Eu vi que eu não tava tendo paz. Aquela tristeza tava me mostrando que era uma mágoa, né? Porque a gente, às vezes, fala tristeza. Eu digo tristeza porque eu ficava triste toda vez que eu me lembrava. E, na verdade, aquilo tava se formando. Era uma mágoa que tava ali. Que eu precisava arrancar de dentro de mim. Mas, eu só arranquei quando eu fui lá. Eu futuquei na ferida. Peguei a ferida, sabe, taquei a água oxigenada. Deixei de fazer naquele pus que já tava ali daquela ferida. E eu fui lá e peguei o algodão e limpei todo aquele pus, sabe? Aquela coisa. Quando você limpa e tira toda aquela sujeira pra aquela ferida cicatrizar. Foi isso que eu tive que fazer. Eu tive que ir lá e mexer. E eu tive que enxergar. Não enxergar os outros. Porque eu não posso mudar as pessoas. Sabe? Você tem que entender isso. Não adianta você enxergar o erro das pessoas. Porque você não pode mudar as pessoas. A única pessoa que você pode mudar é você mesma. Você só pode mudar a você mesma. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se enxergar. Achar o problema. Achar a raiz do problema. Achar a raiz do seu erro e mudar aquilo ali. Sabe? Limpar aquela ferida. Fazer a ferida cicatrizar pra você não ter nenhum resquício de nada ali. Não pode ter ferida aberta. Sabe? Dentro da gente tem que ter feridas cicatrizadas. Quando a ferida é cicatrizada, ela nem aparece mais. Às vezes você até esquece. Tem as vezes feridas, por exemplo. Eu tenho aqui uma marquinha porque, ao contrário do meu marido, é graças a Deus. Eu não era, acho que eu não era muito arteira. Eu era arteira, mas eu nunca quebrei nada. Sabe? Nunca cortei nada pra precisar dar ponto. Nunca. Mas uma vez uma abelha me mordeu aqui. Marimbondo, não sei. Um bicho me mordeu. E ficou... E é uma marquinha que eu tenho aqui. Na época doía. Hoje não dói mais. Hoje é só uma cicatriz que eu vejo. Não dói. Eu lembro, mas não dói. Você entende? Mas aquilo que eu tinha dentro de mim, daquela situação que tinha acontecido, não era uma cicatriz que eu lembrava e não doía. Toda vez que eu lembrava, doía. Então, toda vez que você lembra de uma coisa e aquilo dói, significa que você tem uma ferida aberta dentro de você. E você tem que fazê-la cicatrizar. Você tem que tocar nela. Você tem que ir lá e tratar aquela ferida. E como que você trata essa ferida no seu interior? É você vendo, olhando pra você. O que eu podia ter feito? O que eu podia ter feito diferente? Assim. E você vai ter que liberar, às vezes, perdão. De repente, a pessoa... Tem muita coisa que você pode mudar, que você vai ver erros seus. Mas outra coisa que você vai precisar também, muitas vezes, são situações que você vai ver assim, que você não teve culpa. Mas o que você precisa fazer pra aquela ferida cicatrizar, é liberar o perdão. Então, às vezes, você é tão orgulhosa, você é dura, você não quer liberar o perdão. Então, aquilo ali vai ficar aberto. Você não quer limpar? Você não quer jogar água oxigenada pra não doer? Você não quer passar o algodão pra limpar o pus? Então, vai ficar ali sempre. Mas quando você vai lá, você mexe naquilo, você olha pra aquela situação, você volta no tempo e você fala, eu quero resolver isso, eu não quero mais lembrar disso e sentir tristeza. Eu quero lembrar, porque cicatriz não é assim, ó. Você olha e você não lembra. Você lembra, mas não dói. E é isso que tem que acontecer com coisas que você tem no seu interior, acontecimentos que você teve na sua vida. Você lembra, mas não tem dor. Por quê? Porque é uma ferida cicatrizada, porque você foi lá, você avaliou a situação, você consertou. Se tinha erro em você, você consertou. Se tinha erro em alguém que você tinha que perdoar, você liberou o perdão. Então, você é leve, você tem paz. E é isso que, de repente, você que tá assistindo esse vídeo, tá precisando fazer. Você tá cheia de feridas abertas dentro de você. E é importante você entender que essas coisas vão gerar consequências, porque geram em você comportamentos. Pode ser que comportamentos assim, por exemplo, tem pessoas que já viveram situações e elas se sentem como se ela tivesse que se proteger daquilo acontecer de novo. Então, ela começa a erguer barreiras. Ela ergue barreira. Por exemplo, se você se decepcionou com um homem, um rapaz, então, você já começa a erguer barreira. Você começa assim... Ele me decepcionou, então, os outros também vão me decepcionar. Então, você ergue barreiras. Você já não quer mais relacionamentos. Tem gente que até fala, não quero mais homem. Aí já vai pra outro lado. Como se as mulheres fossem perfeitas também, né? E não é. Problema de relacionamento sempre vai existir. Mas o que você faz com o problema, você resolve. Na escola, você não aprende isso? Tem lá, problemas. Resolva este problema. Aí tá lá, fulaninho tinha tantos não sei o que lá. Tem os problemas e você tem que resolver. Problema é pra você resolver, você se resolver. Não é pra você ficar toda cheia de marcas, toda cheia de machucados e feridas abertas dentro de você que vão gerar atitudes em você que vão te afastar daquilo que você quer. Quando você resolve um problema, isso quer dizer que você achou a solução. E, por exemplo, nesse problema especial que aconteceu na minha vida, nunca mais aconteceu algo semelhante. Sabe? Nunca mais se repetiu aquele problema. Porque eu fui lá, toquei na ferida, limpei, fiz tudo que tinha pra fazer e mudei. Eu me enxerguei e eu vi assim, esse foi o meu erro. E agora, eu não vou errar de novo nisso. E sempre me vigiando. Sempre me colocando no meu lugar. Sabe? E aí, hoje eu olho pra trás, aquilo não me machuca mais e eu sei que eu aprendi. E eu sei que eu evoluí. Sabe por quê? Porque o problema não tornou a se repetir. De repente, você tem coisas assim na sua vida. O problema se repete, problema de novo e problema sempre se repetindo. Então, é porque você não aprendeu com esses problemas. Tá bom? Nós vamos agora a nossa dica. E você que tem o seu livro, leia. Leia o que foi falado. Então, é basicamente o que eu falei, só que eu usei muito mais palavras do que tá no livro, né? Mas por ser só uma paginazinha, duas páginas e meia, você, tenho certeza que você vai aprender muito com isso. Vamos então à nossa tarefinha. Vasculhe-se, encontre o erro, peça perdão, pense em como mudar e coloque em prática. Isso irá ajudar muito também, pois quando não vasculhamos nossos próprios erros, temos a tendência de olhar para o lado e querer vasculhar os erros das outras pessoas. Com certeza, o que encontrará não será nada agradável. Talvez a faça chorar, mas questione suas emoções e não pare por aí. E lembre-se, para de olhar para as pessoas. Quando a pessoa, uma pessoa falar alguma coisa, te magoar, viva a fé bíblica, sabe? Enxergue o que está por trás daquela pessoa. E aí você vai odiar o mal que usou ela, mas não a ela. E você olhando para dentro de você mesma, buscando a mudança em você e não nas pessoas. Lembra disso, nunca esqueça. Você não pode mudar ninguém. A única pessoa que você pode mudar de verdade é a você mesma. A gente fica por aqui hoje. Hoje o nosso encontro teve um grauzinho assim mais sério, mas eu tenho certeza que vai gerar frutos aí dentro de você. Tá bom? Um grande abraço e até domingo que vem. tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva aqui no canal Força Jovem Universal e ative o sino das notificações. Ele está disponível aqui no canal do YouTube na playlist Clube do Livro, assim como em todas as plataformas de música, como Spotify, Amazon Music e Google Podcast. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com suas amigas. Voltamos no próximo Clube do Livro. E se inscreva no canal